Olha, o meu único plano pro Enem é acertar pelo menos uma questão, porque eu acho que o meu futuro é vender miçanga mesmo na praia, pra todo mundo comprar. Meu amor, você acha que eu tô me importando com nota de Enem, sendo que o meu talento é na cama? Eu só vou fazer esse Enem pra ver se eu encontrar alguém bonitinho na minha sala que fica afim de mim, que eu fico afim de... E a gente se arruma assim no canto, se beija, se pega, e eu saio do Enem pelo menos feliz. Porque com nota, com certeza eu não vou sair, porque eu não sei nem o que é tabela periódica, eu não sei nem o que é química. Eu nunca estudei no meu ensino médio alguma coisa assim, essas coisas loucas, porque o professor não dá isso. O professor fala que 2 mais 2 é 4, 4... 4 mais 4 é 8, isso que devia ter caído no Enem. Meu sonho é sempre fazer um cursinho no ângulo, ou um cursinho no soma, mas pra isso eu teria que vender o meu corpo pra pagar a prestação. Eu vou passar. Mentira, eu nem sei como é que se faz. Eu nem sei como é que faz Enem. A única coisa que eu sei é que eu chego pra minha mãe e falo, mãe, compra uma roupa, compra uma roupa nova pra mim. Eu tenho que ir parecendo como rica, porque eu chego rica, saio rica, e todo mundo pensa que eu sou rica. E se eu sou rica, eu não preciso doer, nem que precisa, só o pobre mesmo. Minha única expectativa é não ficar do lado de fora igual eu fiquei na última edição. Porque eu fiquei do lado de fora, tentei entrar e minha cabeça ficou agarrada na grade por 2 horas até o salmo chegar. Minha expectativa para a redação é que caia malandramente a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvido com a tropa, começou a seduzir. Ai safada, na hora de ganhar madeirada a menina meteu o pé pra casa. A minha única expectativa é que o demônio que sentar do meu lado seja bem bonitinho, bem gostosinho, bem bonito, que eu queira beijar na boca. Pelo menos isso pro Enem me dar uma felicidade, porque tristeza já vai dar demais. Minha única expectativa é que todo mundo se atrase, um país inteiro se atrase e só eu consiga chegar no momento do horário. E assim só eu tenho vagas. A expectativa, minha única expectativa é que o FIES abra uma fiança pra curso de miçanga.